Um casal foi filmado passeando pelas ruas de Goiânia pelados e ainda vandalizaram um salão de beleza. Só não roubaram nada por falta de bolso mesmo, não tinham de pôr. A polícia acha que o casal estava sob efeito de droga. Mas que droga é essa? Que a pessoa quer tirar a roupa, é Viagra, gente? Eu já vi droga que causa, assim, alucinação. Mas achar que Adão e Eva é a primeira vez? A pessoa que filmou o casal perguntou se eles estavam de boa. Olha, se tem uma coisa com um casal pelado, tá? É de boa, viu? Em determinado momento, a mulher falou que eles estavam procurando pela mãe dela no vídeo. Que tá pelado procurando pela mãe na rua? Eu já tenho vergonha de sair do banheiro pelado pra procurar uma toalha. Imagina procurar a mãe na rua?